O MEC estava surtando, porque achou que a gente ia acabar na cadeia por resistência à prisão. O Roderick explicou que o segurança do IPU-R não podia prender ninguém, mas o Roderick achou melhor não arriscar. Ele fez umas curvas aleatórias para despistar o segurança e parou atrás de um restaurante chinês. Em seguida desligou o motor e os faróis, e a gente ficou esperando até garantir que a barra estivesse limpa. O MEC queria voltar para o IPU-R e devolver a mão do macaco. Mas o Roderick disse que não ia dar tempo, porque a fralda chia precisava subir ao palco do frango decapitado dentro de pouco tempo. Então a gente atravessou o centro da cidade e estacionou o furgão no beco atrás do lugar, para poder entrar pelos fundos. A gerente já estava esperando lá dentro, e avisou os caras que eles precisavam ir logo, porque a plateia já estava ficando impaciente. O problema era que a gente só tinha uma baqueta, que ainda estava na mão do macaco, e ninguém da banda sabia como soltar. Então o Drew teve uma ideia. Ele conectou o fio de um amplificador nos fios soltos da mão do macaco, e com isso aquela coisa se abriu e largou a baqueta. Só que quando o Drew desconectou os fios, a mão se fechou de novo, e dessa vez em torno da perna do Mac. Nessa hora, a dona do lugar apareceu nos bastidores, e falou que se eles não fossem para o palco e começassem a tocar, nunca mais iam ser contratados pelo frango decapitado. E apesar do Mac ainda estar tendo problemas com uma mão robótica de macaco agarrada na perna, ele conseguiu ir para o palco com o restante da banda. A plateia parecia estar no clima para curtição, mas a fralda cheia ainda não estava preparada para o seu grande momento. Os caras pareciam ter ficado bem abalados com a perseguição pelas ruas, então ninguém estava no seu melhor momento. O Roderick estava tocando com uma baqueta só, e o Mac mais concentrado na mão do macaco do que na guitarra. Além disso, eles pareciam meio enferrujados, porque não tocavam na frente de uma plateia fazia um tempão. E a pessoa que estava mais perdida era o Bill. Ele não conseguia lembrar as letras das músicas, então precisou cantar lendo no celular. E pela maneira como exprimi os olhos lá no palco, acho que ele também estava precisando usar óculos. E o seu irmão vai ficar de cara quando rolar explosão. Não, pera. E a sua mãe vai ficar espantada quando a fralda for ao chão? Teria sido melhor se o Bill tivesse colocado o celular no modo avião, porque aí o telefone não teria tocado quando a avó dele ligou. E acho que o Bill não gosta de deixar a avó esperando, porque atendeu bem no meio de uma música. Sim, eu coloquei as roupas molhadas na secadora e programei 50 minutos. Ciclo delicado, eu acho. Aí a plateia começou a se irritar, e deixou isso bem claro jogando asinhas de frango no palco. Mas eu tinha um problema ainda maior. As pessoas formaram fila pra usar o banheiro químico, e eu não podia impedir. Por sorte, acabou o estoque de asinhas de frango da casa, e a plateia começou a ir embora. E isso foi bom, porque tinha entrado molho picante no olho do Bill, e ele não ia conseguir mais ler as letras no celular. Quando todo mundo saiu, começamos a desmontar o cenário do palco. Mas a dona da casa obrigou a gente a tirar as asas de frango e a limpar o molho do chão também. O que significou mais uma hora de trabalho. Depois que o equipamento estava de volta no furgão, o Roderick foi conversar com a dona sobre o pagamento. Tinha bastante gente na casa naquela noite, e o Roderick achou que a banda ia ganhar um belo cachê. Mas aí a dona disse que o acordo era que a fralda cheia ia ficar com metade da bilheteria. Só que de quinta à noite, a entrada é de graça. Isso significa que tudo não passou de um golpe pra vender mais asinhas de frango. Frango decapitado. Hoje, música ao vivo, entrada grátis. Então depois de tanto esforço, os caras acabaram sem nada, a não ser a mão do macaco robô. E nem me pergunte como foi que o Mac explicou aquilo pros professores lá na escola no dia seguinte. Dia da Semana Quarta-feira Considerando o desempenho da fralda cheia no show, parece que a banda precisa se dedicar bem mais aos ensaios. Em vez disso, os caras passam o tempo livre tentando soltar a mão do macaco robô da perna do Mac. O Drew sugeriu o lance dos cabos de novo, mas o Mac ficou com medo de que a mão do macaco acabar se apertando com ainda mais força e esmigalhando sua perna. O Mac quer levar a mão de volta lá para o Ipo Henry, porque acha que só reconectando a mão do macaco robô. Ele vai ser libertado. Mas o Roderick falou que o segurança deve estar só esperando eles aparecerem de novo e que esse é o último lugar aonde deveriam ir. Então os caras estão pesquisando na internet alguém que saiba mexer com esse tipo de coisa. Mas até agora não encontraram nada. E uma coisa curiosa é que o Metal Chihuahua usava um cachorro robô gigante nos shows e ele aparecia na hora do bis. O cachorro robô tinha olhos vermelhos que acendiam e soltava vapor pelo nariz. E na última turnê da banda, o baixista chegou perto demais de uma das narinas do Chihuahua gigante e pagou caro por isso. Os caras ficaram interessados em saber o que aconteceu com o baixista que chamava o Orvik Sprinter. Então fizeram uma pesquisa para descobrir o que ele anda fazendo hoje em dia. No fim das contas, o Orvik ainda está vivo e até tem um site que dá para contratar o cara para eventos e coisas do tipo. O ícone do rock, o Orvik Sprinter, tem disponibilidade para comparecer ao seu evento por um cachê super acessível. Você pode contratar o Orvik para As vezes o Orvik aparece em eventos públicos onde as pessoas podem conhecê-lo. E quando os caras viram a programação do site, descobriram que ele ia participar da convenção Lendas de Outrora, que será neste fim de semana. Já estive nessa convenção com meu pai. Ele era fã de um seriado de fantasia que passava na TV na sua época de criança. E quando descobriu que alguns atores estariam presentes lá para dar autógrafos, quis ir conhecê-los. Mas as pessoas que vão a esses eventos são fãs de verdade. E eu fiquei me sentindo meio mal por ser uma das únicas pessoas que não estava fantasiado de alguma coisa. O papai estava meio decepcionado porque as estrelas da série não foram, mas ficou contente por conhecer alguns coadjuvantes. Membro sem nome da tripulação. ORC nº 2 Episódio 4 da temporada 3 Acho que muitos atores vivem de eventos como esse. Então papai gastou uma boa grana com fotos autografadas e produtos relacionados ao seriado na convenção. Pavilhão C E não são só atores que vão a essas coisas. Tinha um monte de atletas aposentados e roqueiros velhos na convenção Lendas de Outrora que eu fui com papai. Mas as mesas deles não eram das mais movimentadas. TED Bloqueador Rick Garanhão Tereza Stamps Deve ser difícil deixar de se apresentar diante de milhares de pessoas para ir sentar sozinho na frente de uma mesinha de plástico num centro de convenções. Então isso tudo me pareceu bem triste. Só que o Roderick e os caras ficaram empolgadíssimos com esse negócio. Porque na visão deles finalmente vão poder conhecer uma lenda. Dia da semana Sábado O Roderick e o pessoal da banda levaram um monte de coisas para o Orvick Sprinter autografar na convenção Lendas de Outrora. Mas você não pode trazer nada de casa para esses eventos. E os caras precisaram guardar tudo de volta no furgão. Credenciamento Assim que entraram foram direto para a mesa do Orvick e deram com ele lá nos fundos. O Orvick Sprinter Banheiro Familiar O Roderick e o pessoal da banda estavam tão animados para conhecer o Orvick que começaram a falar todos ao mesmo tempo. Mas a regra da convenção é que se você quisesse perguntar, tinha que comprar algo primeiro. E ele tinha uma mesa cheia de coisas caras para vender. Como os caras estavam com pouca grana, o Roderick comprou o produto mais barato, uma borracha do Metal Chihuahua. Então perguntou para o Orvick qual o conselho que ele tinha para uma banda que estava tentando fazer sucesso. O Orvick respondeu que o mais importante era nunca fazer nada de graça. Ele explicou que um monte de gente quer tirar vantagem de um grupo que está começando. Mas uma banda precisa ser paga pelo seu trabalho. E depois do que aconteceu no frango decapitado, isso parecia um ótimo conselho. O Roderick queria fazer outra pergunta, mas primeiro precisava comprar outra coisa. Então lhe juntaram tudo o que tinham para conseguir levar um porta-balas do Metal Chihuahua. Metal Chihuahua, pastilhas de menta. O Roderick perguntou o motivo por que o Metal Chihuahua acabou tantos anos atrás. E o Orvick tinha muita coisa a dizer sobre esse assunto. Ele contou que os motivos foram dois, dinheiro e ego. As coisas estavam indo muito bem para o Metal Chihuahua, mas os músicos descobriram que o empresário estava roubando a grana deles. E depois de demitirem o cara, precisaram arrumar um jeito de cobrir o desfalque. Foi aí que eles começaram a fechar péssimos negócios e a virar garotos propaganda de qualquer produto só para ganhar algum dinheiro rápido. Lambidas frescas, creme dental canino. Ele disse que a banda também lançou um monte de produtos de qualidade duvidosa, como uma linha de perfumes que entrou em liquidação duas semanas depois do lançamento. Steel, Sebastian, Warwick, 75% de desconto. Mas o Warwick falou que a pior decisão foi fazer um desenho animado para criancinhas, porque isso incomodou bastante os fãs mais velhos. Metal e Chihuahua, os filhotes. Ele contou também que as coisas ficaram bem feias quando começaram a dizer ao vocalista que ele era o verdadeiro astro e que não precisava do resto dos caras para nada. Então ele gravou um álbum solo de músicas natalinas que foi um fracasso total. Steel, Em Casa para o Natal. Segundo Warwick, depois disso, a banda foi para o buraco. O Metal e Chihuahua tentou ganhar uma grana fazendo uma turnê com um novo vocalista, mas os fãs se afastaram. E depois de alguns anos, o grupo desistiu de vez. Com o fim da banda, cada um seguiu seu próprio caminho. O vocalista original voltou a estudar, e mais tarde virou advogado. E o guitarrista entrou para a polícia ou coisa do tipo. O Warwick também contou que ninguém teve mais notícias do baterista da banda, Sebastian Sleeves, durante 25 anos. Aí ele pegou uma revista com a última entrevista do cara, e disse que topava vender por 25 pratas. Já era. Sebastian Sleeves do Metal e Chihuahua pendura a coleia. Os dias de cão sempre chegam ao fim. Foi o que aconteceu para Sebastian Sleeves, baterista do Metal e Chihuahua. Em entrevista direto de sua novíssima mansão, numa piscina com duas fontes de Chihuahuas gêmeos, Sleeves reflete sobre o seu legado e os próximos passos. Sebastian Sleeves relaxa em sua piscina cara. Mas os caras já estavam duros. Então o Warwick falou que tinha um caixa eletrônico no fim do corredor, e que podia esperar até eles irem sacar a grana. O Warwick Sprinter, banheiro familiar. E disse ainda que sua garagem estava cheia de produtos encalhados do Metal e Chihuahua, e que se eles quisessem passar lá um dia, podia comprar algumas coisas bem baratinho. Mas acho que o Warwick e os caras ficaram meio constrangidos, e também acharam que já tinham esclarecido tudo o que precisavam. O Warwick falou que eles iam até o caixa eletrônico e depois voltavam. Mas em vez disso, foram direto para casa. Dia da semana, quinta-feira. A única coisa boa nesse encontro da fralda cheia com esse baixista, foi que eles decidiram que dali em diante não iam fazer nada sem serem pagos. A mamãe falou que sempre tem gente precisando de bandas para tocar em eventos. Então os caras estão tentando divulgar que estão disponíveis para casamentos e coisas do tipo. Mas publicar anúncios no jornal custa caro. Então em vez disso, eles apelaram para o mural da igreja. Informativo da paróquia de Santa Marta. A celebração de hoje é em homenagem ao falecido Eduard M. Hall, que deixou sua mulher Edna e suas filhas Marleg e Alice. Rifa da igreja. Tenha a chance de conseguir um pula-pula para a próxima festa de aniversário dos seus filhos. Cada número custa 5 dólares. Banda disponível. Contrate a fralda cheia para seu próximo evento. Pagamento só em dinheiro. Cachê negociável. Os interessados podem procurar a mãe de Roderick Heffley depois da missa de hoje. Grupo de jovens. O próximo encontro será no centro recreativo por causa da inundação no porão. Isso não rendeu nenhum trabalho. Então os caras saíram perguntando para os amigos se alguém estava precisando de uma banda. No fim, um dos amigos do MEC tinha um primo que ia fazer seu bar Mitzvah. E acho que os pais do garoto estavam desesperados porque toparam contratar a fralda cheia sem nem ouvir as músicas. Os caras estavam empolgados com o trabalho pago. Mas aí a mamãe explicou que um bar Mitzvah é um evento formal e que eles iam precisar de roupas adequadas. Mas eles resolveram isso com mais uma ida até a loja de dia das bruxas. Fantasia de agente secreto. Com gravata borboleta. O Roderick me disse que eles precisavam da minha ajuda para montar o palco. Mas eu também decidi que não ia mais trabalhar de graça. Então falei que se quisessem que eu continuasse como o rude da banda, iam precisar pagar 10% do que ganhassem dali em diante. E ele topou. Eu nunca tinha ido a um bar Mitzvah antes. Então não sabia o que esperar. Mas a comida estava ótima e o evento foi bem divertido. Estava todo mundo curtindo bastante. E quando a fralda cheia subiu ao palco, a festa pegou fogo de vez. E ninguém pareceu incomodado com as letras, que não eram nem um pouco apropriadas para uma celebração religiosa. Estamos tomando conta da sua cidade, escorrendo pela sua caixa de som. Estamos vazando pelo seu fone de ouvido e você está vendo tudo marrom. Quando a fralda cheia fez um intervalo, o dono da festa foi abrir os presentes, que eram quase todos livros e coisas do tipo. Mas aí os pais dele pegaram todo mundo de surpresa e presentearam os convidados. Cada um ganhou uma arminha Nerf e sem dardos de espuma. E a partir daí a coisa virou uma loucura total. Todo mundo se divertiu de montão. E no final da festa, os pais do garoto pagaram a banda em dinheiro vivo. E eu ganhei os meus 10%, como o Rodrigo tinha prometido. Acho que a notícia de que a banda tinha feito um bom trabalho se espalhou. E nos dias seguintes, a fralda cheia foi contratada para vários eventos. Eles tocaram numa exposição de barcos, num evento beneficente para bombeiros feridos, até num concurso que elegeu o cachorro mais feio do estado. E o Bill escolheu o vencedor. Uau! Depois, eles tocaram numa competição de lenhadores e na inauguração de um estúdio de tatuagem. Sem arrependimentos. Mas o evento mais maluco foi de uma marca de leite em pó, que deu uma festa para as mães de recém-nascidos. E até agora, não sei se aquelas mulheres gostaram de verdade da fralda cheia, ou se só estavam felizes por poder se distrair um pouco. Bem-vindas, mamães! Nuntre Infante Fórmula Infantil O Bill, o Drill e o Mac estavam contentes com o rumo das coisas, porque, enfim, estavam ganhando algum dinheiro. Mas a pessoa que parecia menos satisfeita com tudo aquilo era o Roderick. Ele disse que era ótimo ter uma graninha extra, mas se eles quisessem ganhar a batalha das bandas, precisavam levar a sério a ideia da ampliação da base de fãs. O Roderick contou que quando o Metal Chihuahua estava começando, a banda fazia show sete noites por semana, e tinha um grupo de fãs que ia a todo lugar que eles tocavam. Ele contou que os fãs do Metal Chihuahua se chamavam Brigada do Osso, e que usavam umas roupas bem loucas nos shows. Brigada do Osso O Roderick acha que se a fralda cheia quiser ganhar a batalha das bandas, eles vão precisar dos seus próprios fãs malucos. Ele falou que os caras podiam comprar um daqueles canhões que atiram camisetas, e jogar fraldas na plateia. Os outros caras não curtiram muito a ideia, porque agora que tinham um dinheirinho, não queriam gastar tudo em fraldas. Mas o Roderick já tinha pensado em tudo. Ele falou que a banda podia arrumar um patrocinador, e conseguir as fraldas de graça. E acredite se quiser. Ele já tinha feito algumas reuniões com fornecedores de produtos para bebês, e explicado a ideia. Mas nenhum deles pareceu interessado em associar sua marca com uma banda de heavy metal. BB Max Aulete dos descontos Continua no próximo vídeo.